Ela é mistério Ela é teimosa, ela é toda prosa E dizem que ela sempre foi assim Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Pega essa menina, segura esse peão Quem quiser domar seu coração Chegue de mansinho e abrace com carinho Se não vai acabar beijando o chão Não tente dominar, não tente segurar A praça vai queimar na sua mão Não sei o que ela traz Mas sei do que é capaz Aposto que ela é pura emoção Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Jeito de cowboy, um corpo de mulher Do tipo que não olha pra ninguém E ela não dá tela, mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Foo Tchau, tchau. Tchau.